Fala galera, esse aqui é o canal Viajando na Brasa, eu sou o Daniel e eu sou a Kelly. Hoje a gente está aqui no Parque Estadual do Vale do Codó, vamos visitar a cachoeira do Lago Azul. Bora lá, deixa o like, bora lá, mano. E chegamos aqui pessoal, vou deixar a Kombi para aqui, deixa ela mais em cima, porque a gente não sabe o que é, deixa ela para baixo. E olha que da hora, o rio vai até lá na frente assim, desse jeito, aí você vem subindo lá, você vê ele lá embaixo. Olha aí, é correnteza, e é forte. Nossa, aí dava para ter trago. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro. Nossa, pensa se não estivesse chovendo, hein, água deve que ia estar bem limpinha. É, será que está feijinho aqui? Caraca, gente, que coisa mais linda. Ah, já vi uns 5 pontos aqui, né. Nossa, é incrível. Caraca, estou impressionada, é muito lindo. E aí, banhar? Banhar. Vamos lá na Kombi, vamos trocar de roupa, eu, né, que eu não vi antropiado, resolvi tomar banho. Viguinho, hein. Olha, foi bonito, hein. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aí E aí Baira desse E aí 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 Partiu galera Bãezinho tomado Só o ouro Caramba gente Tá lotado aqui Vocês não tem que entender na luta que foi pra sair ali Agora os carros chegando Caramba não para de chegar a gente não Chegamos aqui na cidade de Jaguar Iaiva É bem próximo de onde a gente estava Vamos passar aqui no mercado Tá faltando uma saladinha Nossa Geladeira Vou pegar um alface Pegar um alface Pegar um alface também Cebolinha Café Lisoforme pro porto pote Desinfetante, toque Pegar um pão Comprinha, agora partiu Gente, chegamos aqui na cidade de Castro Uma cidade, assim, histórica Tem um centro histórico lá A gente tá indo ali num lugar que No estilo, assim, da cultura holandesa A cidade toda no estilo holandês mesmo Olha o tamanho desse muninho Gigante Material de imigração holandesa 2001 E os patinhos holandeses também E aí, patinho encorcado Triste em vocês, cara Que salão top Grande Vamos conhecer aqui O valor aqui A meia é 7,50 Pra subir lá em cima, né? São quatro andares E a gente conseguiu A meia, né? Aham Vamos subir lá Vamos embora, mano A típica vaca leiteira holandesa aí Alguns cultivos aí lá da Holanda De cá tem alguns produtos, ó Olha lá É uma fábrica E produz esses laticínios Terceiro andar do moinho Olha Que é isso Olha, vem caindo O... A semente, né? Cai aqui E aqui pesa Eu acho Acho que é isso É de pé É uma balança Vamos ver aqui A mão de fora aqui, ó Olha Aqui é atrás do moinho Olha Caramba, hein Tá ficando mais tenso, hein? Chegamos Olha aí É como se fosse Uma grande engrenagem Várias, né? Várias engrenagens Descer aqui agora A engrenagem do produto É realizada através da fricção de uma pedra na outra Podendo o moleiro fazê-las se encostarem mais ou menos E torna a granulação da varinha que deseja A varinha desce com o canal E é ensacrada novamente para ser transportada através dos alçapões Em dias de condições bem favoráveis do vento Um moinho industrial chega a morrer até 3 mil quilos de varinha por dia 3 mil quilos de varinha por dia Que ele morre É um restaurante, alguém? É uma receita em duas Obrigada Obrigada É um restaurante que funciona com a partitura Cada furinho é uma nota musical Aí vai girando uma ligada e sai som de uma escola É louco É um restaurante que funciona com o tranqüil E esse aí foi o realejo na Holanda antigamente só passava nas ruas com ele e ganhava um trocado como se fosse um trabalho mesmo hoje em dia lá é mais encontrado em locais fixos mas ainda encontrado o realejo aí então bora ali visitar o casarão agora vamos ver Tipo um corãozinho de vasilha para colocar o vasilha Tem algumas fotos, famílias pioneiras da Castrolândia, Castrolândia Sapatinho de madeira mesmo Olha a cozinha, uma máquina de costura, como é que é? Graviola é? Esqueci o nome, eu confundo os nomes, Radiola Olha essa beliche, caramba, que show, que show, uma salinha muito linda Aqui o um piano Aqui o quarto, olha o porta-pote aqui, amor, ó Para outra parte aqui Olha uma capinadeira, galera Tração animal A Castrolândia aqui é como se fosse uma comunidade holandesa Tem um foco aí na produção leiteira mesmo Como é na Holanda Aqui tem um barril Isso aqui não é de leite não, isso aqui é de pinho Profissão de mecânico Que era muito presente também naquela época 1960, década de 50 Um padeiro também Aí, ó A balança Essa balança é antiga, hein Ó Isso aqui é uma máquina divisora boleadora É um gerador, isso aqui, amor É um gerador que servia de energia elétrica para padaria Fracho de tinta, caneta de escrever E esse aqui é o apagador A gente vai ali agora na fazenda É, vê como é que é também Parece ser bem interessante Como aqui, eu gostei pra caramba Comunidade assim de ver É, é uma comunidade Que lindo Nossa, homem tão belo Que lindo E aí, galera Aqui é a cozinha, ó Da fazenda Uma zona aqui do centro Fogãozão A lenha Aqui é uma pia que parece ser um forno Uma pizza Ó Tem até uma carabina aqui, rapaz Tô louco Batão de leite Coisinha Umas coisinhas bem de época mesmo Aqui tá os barões E a senhora Banheiro Aqui era o banheiro, olha Caramba Vamos ver aqui a casa Eu fico pensando Uma coisa Naquela época As pessoas, tipo Você foi imaginar os barões Vinha aqui rezar E eles tendo escravos Pensa, é uma coisa muito estranha Você rezar e fazer o mal Né, ter escravo aí Na época Era comum, né Mas assim Não é comum Descravizar alguém Os móveis Da madeira pura Isso aqui é madeira Que dura a vida toda Acaba não Subir aqui assim Coragem Estamos bem em cima Um porão Não sei se é porão que fala Aí amor Aqui é a antiga cinzada Onde ficavam os escravos Igual bicho Aqui era o local Onde moravam os escravos E depois virou Uma fábrica de queijo Tem uma casinha ali Dando a moça Que tem uma trilha aqui Que leva ao rio Que os escravos faziam ela Pra poder ir no rio Tomar um banho, né Infelizmente a bateria aí Acabou Da GoPro E do celular Não deu pra nós Filmar o final aí Lá do casarão Foi muito bom Conhecer a cultura aí Um pouco da cultura holandesa Né amor Nossa Muito interessante Muito interessante E agora a gente Tá aqui na cidade Como é que é? Castro Castro É Nós estávamos em Castro Holanda Estamos em Castro Isso A gente está aqui na cidade de Castro A gente achou o posto aqui Pelo aplicativo aí Pode dormir aqui Porém não tem banheiro Pra gente banhar Mas bem aqui do lado nosso Tem uma torneira Então tá só ouro A gente vai colocar o galãozinho aqui em cima E tomar um banho aqui mesmo Vamos comer alguma coisa agora Arrumar a cama ali E puxar a pá É que amanhã é ponta grossa É E tal vídeo Isso aí Isso aí Boa noite Tchau 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 Tchau.